Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo 100% No vídeo de hoje galera, vamos conferir aqui uma animação incrível do canal Chapéu de Presto Que conta uma história pra gente do Cup Sonic e do Cup Tales Vamos lá conferir que esse vídeo parece que tá muito legal Esse canal faz algumas animações sensacionais E sem enrolação galera, vamos lá assistir essa animação Dá um play aqui, bora lá ó Cup Sonic é o nome da animação galera Eu sou o Cup Sonic, eu e meu grande amigo Cup Tales vivemos grandes aventuras Me espera Sonic Mas nada que nos impeça de ter uma vida pacata e serena Nossa galera, olha que legal Antes de tudo, deixa eu dar um pause aqui pra gente conferir os detalhes cara, que é muito bacana Olha aqui de fundo, tem aqui o Chuchucky, parece que é o nome dele Tem o Cup Tales e o Cuphead, meus amigos que da hora hein Já vai deixando aí nos comentários a opinião de vocês galera Até que um dia, a nossa tão amada polícia e os animais que viviam nela Aos poucos, começaram a ser transformados em robôs Ih, transformou em robôs, lascou então Então eu e Cup Tales decidimos encontrar um jeito de acabar com isso nós mesmos Descobrimos uma forma de encontrar o responsável por isso Olha isso Raço de quem será galera, já deixa aí nos comentários quem que vocês acham que vai ser o vilão aqui né Vamos lá novamente Olha isso Caraca, olha o cassino Olha quem tá aqui galera, olha Olha quem tá aqui mano, escondidinho aqui no cantinho Tá só observando hein É o robô Cup Tales Cup Sonic, sei lá o nome E seu olhar era simplesmente iludável Robotnik Robotnik Um grande doutor que usa sua vasta inteligência para coisas malignas como Obrigar a gente a participar de um terrível duelo de dança Metal Sonic Sério? Ele nos fez uma proposta irrecusável Olá Sonic Olha a voz do Robotnik mano Cara é meu Mas Eu só vim fazer uma proposta Se você ganhar do Sonic de metal No jogo de dança no modo mais difícil Eu dei E virou Friday Night Funk agora galera Olha aí o Robotnik galera Meu amigo O Robotnik E ainda Herdarão esse laboratório E todos os jogos que estão nele Caso a gente vencesse esse tal duelo de dança Olha isso mano Todos os animais Os transformando em animais lindos e fofinhos novamente Mas se perderem Ambos Farão parte do meu exército de robôs Eita lascou mano Lascou galera Vai dominar O mundo Olha isso mano Que louco O Tails Olha aqui galera O Tails não tá aceitando não O Tails não gostou da ideia não Pessoal Eita Eita A fim de dominar o mundo Mentiria pra gente não é mesmo Mas Se caso a gente perdesse Bem Teríamos que fazer Seria um grande erro Exército E ajudar a transformar o mundo Em uma grande fazenda de animais robôs Mas obviamente Mas obviamente nunca iríamos perder né Aí Cup Sonic perde poucos segundos depois de subir na pista Nossa Bom Perdiu Eita lascou galera Serão meus escravos robôs Ah não mano Eu e Cup Tails imploramos pela nossa liberdade Mas o careca bigodudo não quis conversa Nos obrigou a capturar animais refugiados Por favor senhor Robotinico Não faça isso com a gente Eu darei Robotinico Gostei dessa hein galera Robotinico cara Nossa A carinha aqui do Cup Sonic Nossa Vocês dois irão atrás dos robôs fugitivos E trarão todos para mim Mas Não pode faltar um Agora Saiam da cara E aí O que vai acontecer agora? Me espera Sonic Rápido Tails Mas a gente aprendeu a lição Quando tudo der errado Faça aquilo que deveria ter feito desde o início Eles vão correr para o sábio Tio Chucky Vamos correndo pedir ajuda para o Tio Chucky O Tio Chucky vai salvar a vida deles agora galera Acabou galera Nossa mano Essa história está muito legal Eu vou deixar aí na descrição para vocês galera O canal do pessoal que fez essa animação E essa história é muito legal Passem lá no canal deles E comentem Hashtag Vim pelo Eros Vamos apoiar eles E quem sabe Eles continuem essa história aí Que está muito legal Está bem bonito Uma história que está muito legal De verdade Deixa aí nos comentários também O que vocês acharam da história E se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Se caso você for novo Eu vou ficando por aqui galera Muito obrigado pela presença Até a próxima e tchau Falou meus amigos Tchau 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 Tchau